E o programa começa num bate-papo com a escritora Ivana Ruda Leite e com a cantora Cida Moreira, que participam do livro Sessentão. Organizado por Ivana, a obra reúne trabalhos de jovens sexagenários, como o compositor Arrigo Barnabé e o cartunista Laerte. Eu, logo que começou 2011, eu falei, ah, este é o ano dos meus 60 anos. E comecei a, sei lá, eu comecei a saber de gente que fazia 60 anos, aqui e ali. E pus um post no meu blog, olha, a turma é de 51. E aquele post eu ia atualizando, ia atualizando. Daí o Joca um dia me mandou um e-mail, falou, Ivana, por que você não faz uma antologia com esse povo? Olha que galera, incrível e tal. Achei ótima a ideia e saí convidando as pessoas. Muita gente não aceitou porque queria esconder a idade. É. Você não quer participar? Eu falei, mas como participar? Eu não sou escritora. Ela falou, você escreve qualquer coisa. Qualquer assunto que você queira falar. Fiz uma reflexão sobre o tempo, partindo de um trecho de uma música do Chico que eu canto. Um velho cantou subindo ao palco, apenas abre a voz e o tempo canta. Essa reflexão do tempo é uma reflexão muito antiga minha, muito forte minha. O que importa agora é que o tempo me transformou e continua me transformando ainda. Em quem sempre fui, num longo e necessário percurso de volta. Eu fiz um conto onde eu falo do perfume rastro, que na época era um baita do perfume, que enlouquecia as menininhas lá da Augusta. De vez em quando passa por mim um homem usando rastro. Hoje isso é raro, mas nos anos 60, esse era o perfume que sentimos nos bailinhos quando encostávamos nossos coques duros de laquê no rosto dos meninos. Esse texto eu já havia escrito, escrevi o ano passado, eu acho. Eu estava querendo escrever a história do Clara Crocodilo. Meio como um roteiro de cinema, assim, sabe? Estava tentando ver se eu conseguia dar uma estrutura para os personagens, encadear, sabe? As músicas. E ela grita! E ela blasfema! E roga a Deus! E deve todos também! Expulsa pelos coveiros, a mãe finalmente abandonou a necrópole. Amparada por um religioso que acompanharam o enterro, caminhava a passos trópicos. Seu vestido negro confundindo-se com a loba do frade. No meu caso, eu dei sonetos que tratavam do tema, que falam sobre essa questão da idade, da maturidade. É interessante isso, né? Uma antologia geracional. Você fala aqui no começo do livro de alguns fatos marcantes aí de 1951, né? O que aconteceu nessa época? De 1951 mesmo? A Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia. Mas eu gosto mesmo dos fatos da década de 60, que é a nossa infância e juventude. Aí eu acho que o mundo se fez, né? Aquela história do homem, chegada do homem à lua, 69. As grandes questões políticas, mais de 68 na França, pra gente era uma coisa assim, sabe? Muito longínqua, mas era muito assustadora. A Copa de 70, primeira vez na televisão. O destoque de 69. Nossa! A gente viu muita coisa pela primeira vez, né? Acontecer no mundo. A própria juventude, né? A própria juventude. Todo mundo gostava de ler. Muito, eu acho. Existia essa cultura do livro, de você carregar um livro, né? Como as pessoas hoje carregam, sei lá, o computador ou o celular, não sei. Essa coisa dos 60, ela é realmente um marco, entende? Porque é o começo da velhice mesmo. Não é uma questão de você achar que. É um fato, fisiológico. Então, eu acho que isso, pra pessoas talvez como a gente, que pensa ou que se interessa pelo mundo de uma forma um pouco mais ampla, digamos assim, eu acho que você fica mais livre pra falar e principalmente livre pra pensar. E você já cumpriu muitas tarefas. Já existe uma história que já foi construída, seja ela qual for. E eu acho que o fato de você se apossar dessa ideia aos 60 anos, ele pode te dar uma liberdade maior. Você começa a se desobrigar das coisas às quais você sempre esteve obrigada, entendeu? Eu trabalho, vou me aposentar daqui a pouco. Então, é uma aposentadoria, sabe? Com saúde, que a gente ainda tem, graças a Deus. Com alegria de viver, produzindo. Mas sem coisa chata. E cada dia com menos coisa chata e menos coisa chata. Eu tenho a sensação de ter vivido muito. Muito, muito, muito. Sabe? Eu tinha a sensação de ter vivido tanto, sabe? Porque eu fiz tantas coisas tão diferentes, sabe? Passei por tantas experiências, mas por outro lado, parece tão curto. Tão rápido. O tempo me mostra os sonhos que foram realizados e os que não o foram. Mas hoje isso não importa. Porque o tempo deu a eles a sua legitimidade. Eu quero parecer energética, quero parecer viva. E não parecer sessenta já estar assim aqui, vendo televisão o dia inteiro. Mesmo porque a gente fez uma vida em que a gente não tem nem possibilidade econômica de parar. E isso é extraordinariamente bom também. Isso mudou muito, né? Mudou tudo, né? Porque a minha mãe era, pra mim, ela era uma velhinha quando ela fez quarenta. Você imagina? Minha avó, então, que tinha setenta, coitada, né? E hoje a gente é quase uma moleca com sessenta. Ou sonhamos que somos, né? E não somos nada. Acho que também somos, né? Também somos. Também somos, também somos, né? Não, mas velhinhas transviadas. Esse é o termo típico dos anos sessenta. Não é mais juventude transviada. Não, é as velhinhas transviadas.